A agenda legislativa da Confederação Nacional da Indústria chega a sua 16ª edição, o que marca o diálogo duradouro entre o setor e o Congresso Nacional. Ao todo, 280 representantes das 27 federações estaduais de indústria e 51 associações nacionais setoriais participaram da elaboração de mais um documento que indica as propostas que dinamizam os negócios e ampliam a competitividade das empresas. Durante o seminário da Rede Indústria, que durou dois dias, os participantes analisaram cerca de 400 projetos, que resultaram em 128 propostas que compõem a agenda legislativa da Indústria 2011. A partir desse universo, ainda é montada a chamada pauta mínima. Esse novo documento apresenta os projetos que a indústria considera altamente prioritários, com grande impacto, positivo ou negativo, no ambiente de negócio. A pauta mínima é composta por 21 projetos, um a mais que no ano passado. Na abertura do seminário da Rede Indústria, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, destacou que a agenda legislativa tem como meta identificar o que é gargalo para a indústria e para o país, e ainda apresentar o que pode contribuir para o crescimento do setor. E nesses encontros, nós buscamos, primeiro, harmonizar as demandas que existem do setor industrial brasileiro, para que essas demandas possam ser confrontadas com as legislações que estão no Congresso Nacional, de tal maneira que a gente possa apoiar o andamento dessas as legislações, sugerir mudanças, sugerir propostas, alterações, visando não apenas o desenvolvimento da indústria nacional, mas visando, principalmente, o desenvolvimento econômico e social do país. O senador Aluísio Nunes Ferreira falou da necessidade de ser realista em relação às questões que envolvem o setor. Segundo ele, é preciso ter consciência que há espaço para medidas legislativas mais ousadas. Eu penso que é preciso ter pé no chão, não pensar que se vai reformar o mundo, começar o Brasil de novo, mas penso que há espaço político para o entendimento sobre, entre oposição e governo, sobre algumas medidas de interesse geral. Já o deputado, Leonardo Quintão, deixou claro seu otimismo em relação ao país. De acordo com ele, o Brasil está caminhando para um futuro promissor e chegou a hora de valorizar ainda mais o setor produtivo. Se nós compararmos com quem nós estamos competindo, com os Estados Unidos, com a União Europeia, o spread bancário aqui é um escândalo. Nós temos que, sim, valorizar todos os setores da economia, o setor bancário também, mas chegou a hora de nós valorizarmos mais o setor produtivo. Para a pauta mínima, foram selecionados os projetos que promovem maior dinamismo nos negócios e ampliam a competitividade das empresas, ou no sentido contrário, por representarem ameaça à modernização da atividade econômica e retardarem a inserção mais rápida do Brasil na economia global. Dentro do item a favor da competitividade, os projetos da pauta mínima são cadastro positivo, que cria uma lista de bons pagadores, o adicional do FGTS, que cria prazo para o fim da contribuição adicional de 10% recolhida pelas empresas ao FGTS nas demissões sem justa causa, a reformulação do sistema de defesa da concorrência, o novo Código Florestal, a competência ambiental, o crédito financeiro de impostos federais, a responsabilização pessoal por dívidas das empresas, o enquadramento das micro e pequenas empresas, também o enquadramento tributário das empresas, as novas normas sobre gestão fiscal, a limitação dos gastos com pessoal, a independência e autonomia das agências reguladoras, a terceirização de serviços, os incentivos a empréstimos de longo prazo e prorrogação de encargos na conta de energia elétrica, a qualidade dos produtos importados e a mudança na lei de licitação. Já os projetos que andam na contramão da competitividade, a pauta apresenta a redução da jornada de trabalho, as restrições à dispensa de empregados, a caracterização de acidente do trabalho, a criação da contribuição social para a saúde, CSS e, por fim, a execução administrativa de créditos fiscais. No lançamento da agenda legislativa, que ficou marcado pelo grande número de parlamentares que estiveram presentes no evento, muitos destacaram a importância desse documento. É discutir uma agenda ambiental, que é discutir infraestrutura, o progresso, a educação. É a agenda da sociedade brasileira. Tudo o que nós pudermos fazer conjuntamente para criar um ambiente no Brasil mais propício aos investimentos, nós estamos fazendo em benefício de toda a sociedade. Todos os projetos que, de alguma forma, atrapalham o desenvolvimento, nós trabalhamos para derrotá-los. E os que ajudam o desenvolvimento, nós trabalhamos para que possam ser levados à frente. A agenda legislativa identifica aqueles pontos que são fundamentais de serem enfrentados para desobstruir a capacidade de investir e, consequentemente, a capacidade de produzir no nosso país. Porque é uma oportunidade que nós temos, além de conviver, ter o posicionamento de um segmento tão importante da nossa sociedade, que é a indústria brasileira. Estamos no dia a dia votando as matérias, votando as leis, não é? Então, eu acho que, talvez de todas as atividades da Confederação da Indústria, essa seja a mais importante, principalmente para a gente que está no parlamento. Isso dá um norte para o Congresso, a regimento é os partidos em torno dela. O presidente do Senado destacou a importância da construção da agenda legislativa e declarou ainda que a CNI, ao construir esse documento, já sabe da sensibilidade do Senado em relação ao tema. A Confederação Nacional da Indústria tem a certeza da sensibilidade do Congresso Nacional para os problemas da indústria e aquilo que demanda de nossa ação nas nossas casas legislativas. Que sensibilidade esta que tem sempre estado presente no Congresso Nacional. Nós compreendemos a importância da indústria e a necessidade que nós temos cada vez mais com a globalização e a interdependência que encurtou o mundo, em que tenhamos uma indústria competitiva. Já o presidente da Câmara falou do novo momento que o país vive, com maiores expectativas para o futuro e com um grande desenvolvimento econômico. Todos nós temos hoje a convicção de que o Brasil vive um novo momento. Talvez se nós olhássemos há 10 anos atrás, nenhum de nós apostaria de que o Brasil chegaria no ano de 2011 nesta condição que eles se encontram. Olhando para o futuro, vislumbrando um crescimento econômico sustentável, há índices inflacionários equilibrados, com uma balança comercial positiva. Aliás, nenhum de nós poderia imaginar que nós tivéssemos um risco Brasil de cerca de 170 pontos, que nós tivéssemos reservas cambiais na ordem de quase 300 bilhões de dólares e que nós pudéssemos ter um crescimento em 2010, logo depois de uma crise econômica e financeira que assolou as grandes nações de 7,5%. O trabalho de priorização de projetos para a agenda legislativa assume especial relevância ante um novo governo e um novo parlamento. A Confederação Nacional da Indústria tem a responsabilidade de propor caminhos que assegurem maior competitividade interna e externa ao produto nacional, em um contexto de dificuldades crescentes no campo internacional. A agenda é um instrumento para apresentar os pontos prioritários pelo setor na atual conjuntura política e econômica. Ao lançar a 16ª Agenda Legislativa da Indústria, a CNI reafirma seu compromisso com a melhoria das condições de competitividade dos produtos brasileiros e a convicção de que ações como essas são fundamentais para aproximar o setor do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto